Música Avaliar o desempenho de cada setor do agronegócio gaúcho e seus parceiros internacionais. Este foi o principal objetivo da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão que divulgou na Expo Inter nesta terça-feira o estudo Painel do Agronegócio do Rio Grande do Sul. O levantamento foi elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística e atualiza informações técnicas sobre o setor. Hoje foram divulgados dados de exportação mostrando aí um cenário 2019 que não é tão favorável na comparação com 2018 mas com uma perspectiva de melhoria, de retomada no segundo semestre de 2019 por conta dos estoques de sódio que estão disponíveis para venda. Um outro fator muito importante também foi demonstrar que há um saldo positivo de criação de empregos formais em toda a cadeia antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Isso é muito importante também mostrar que é um setor dinâmico um setor que está segurando a economia um setor que se estabilizou também especialmente a parte da indústria do agro ela está estabilizada mesmo com a crise dos últimos anos, 2015, 2016 principalmente ela não arrefeceu. Então a gente está vendo com algum otimismo porque nos últimos três trimestres o PIB do Rio Grande está crescendo mais do que o PIB brasileiro e a gente espera aí no segundo semestre uma boa retomada. E aí E aí E aí E aí E aí